O Cruzeiro já acertou a contratação de sete jogadores, mas quanto o clube gastou nesta janela de transferências, nessa busca por reforços, pensando na atual temporada? Chegaram ao clube o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, o atacante Caio Jorge, o também atacante Lautaro Dias, os meio-campistas Matheus Henrique, Fabrício Peralta e Wallace. Então o Cruzeiro, nesse momento, já gastou o suficiente, ou melhor, já buscou os jogadores o suficiente para ter gasto bastante. E aí eu vou trazer detalhes para vocês de quanto o Cruzeiro gastou nesta janela de transferências. E ainda vira mais. O Cruzeiro quer mais algumas contratações. A diretoria ainda busca um atacante que atue pelos lados do campo e um zagueiro. Este é o desejo do Cruzeiro na janela de transferências. E aí dois nomes que todo mundo já sabe, Yermina e Michael. São jogadores que estão na mira do clube e que a diretoria entende que poderiam mudar o patamar do elenco comandado pelo Fernando Seabra. Bom, eu vou trazer detalhes dos valores gastos, jogador por jogador. E explicar para vocês os moldes dessas negociações e quanto o Cruzeiro já se comprometeu a gastar nesta janela de transferências. Bom, tudo isso nesse vídeo que é um oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com um preço super acessível, é só procurar o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e fazer o seu transplante capilar. Olha aí, fiz o meu no último dia 10 de abril e aqui o desenho já está bem legal. O contorno aqui já está bem legal. Estou muito satisfeito com o resultado do meu transplante capilar. Bom, antes de mais nada eu vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com os seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado, sobretudo, e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Vamos lá. O goleiro Cássio chegou de forma gratuita ao Cruzeiro. O Cruzeiro paga luvas, paga valores de salário, mas neste vídeo eu vou trazer apenas os valores das taxas de transferência. Significa que eu estou desconsiderando comissões de empresários, luvas dos atletas e também os valores gastos com contratos, ou seja, com salários e direitos de imagem dos jogadores. Bom, o goleiro Cássio foi o primeiro reforço da era Pedrinho, da gestão de Pedro Lourenço, e ele chegou de forma gratuita à Toca da Raposa 2. O Cássio já está no clube, já tem treinado com o restante do elenco, e ele deve estrear a partir do próximo dia 10 de julho. Além do Cássio, o atacante Caio Jorge. Esse é o Juventus, divulgou que seria 7 milhões de euros a venda do Caio Jorge. Só que eu fui apurar para tentar entender quais seriam de fato os valores pagos pelo Caio Jorge. O Cruzeiro vai desembolsar 4 milhões e meio de euros, o que dá 26 milhões e 140 mil reais pelo Caio Jorge. Esses 4 milhões e meio de euros, eu estou aqui que eu estou lendo uma mensagem que eu mandei para mim mesmo no WhatsApp. Esses 4 milhões e meio de euros, eles serão pagos em 3 anos e meio, 4 anos, aliás, desculpa. Em 4 anos, ou seja, o Cruzeiro tem até junho de 2028 para quitar a transferência do Caio Jorge. Além disso, há possibilidade de bônus, o que faz com que o Cruzeiro possa pagar até 2 milhões e meio de euros, além dos 4 milhões e meio de euros. E aí, esses 2 milhões e meio de euros seriam por convocações, número de jogos disputados e gols marcados pelo Caio Jorge. Então, a negociação poderia chegar até a 7 milhões de euros. Então, essa negociação do Caio Jorge, ela poderia chegar até 7 milhões de euros. Isso significa que o Cruzeiro poderia gastar até 41 milhões de reais pelo Caio Jorge. Bom, talvez esse seja o jogador mais caro nessa negociação. Não, é o Matheus Henrique, mas eu já vou trazer mais detalhes sobre isso. Para matar todos os jogadores em euros, Matheus Henrique, 6 milhões de euros é o valor da negociação, parcelado em 4 temporadas, mais 2 milhões de euros de bônus. Então, 6 milhões de euros, o que dá 34,85 milhões de reais, e mais 2 milhões de euros de bônus também, com convocações, títulos e número de jogos, que dá 11 milhões e 620 mil reais. Então, para que você, torcedor, entenda, a negociação do Matheus Henrique, ela pode chegar até 8 milhões de euros, que daria hoje 46 milhões e meio de reais. Então, pode chegar a isso. Cruzeiro pagando 6 milhões de euros fixos e havendo a possibilidade de pagar mais 2 milhões de euros de bônus. A negociação mais recente também em euros. O Wallace, meio campista, que pertencia ao Dinese, Cruzeiro vai pagar 6 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em bônus. Esse 1 milhão de euros em bônus pode ser 6 milhões de euros, 34,85 milhões de reais, e os 1 milhão de euros em bônus, 5 milhões e 810 mil reais. Bom, para que vocês entendam, mesmo os moldes, caso o Wallace tenha número de jogos, conquistas, títulos, gols, Cruzeiro pode pagar até 1 milhão de euros. Ou seja, negociação que também pode chegar a 7 milhões de euros, assim como a compra do Caio Jorge. Então, essas as negociações em euros. Curiosamente, todas elas com clubes italianos. Caio Jorge, o Matheus Henrique e o Wallace. O Caio Jorge veio da Juventus, o Matheus Henrique veio do Sassuolo e o Wallace veio da Udinese. Bom, eu vou trazer detalhes agora sobre as negociações em dólares. Esse vídeo também é um oferecimento de KTO, que é onde a diversão acontece. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Tiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a 100 reais. Bom, as negociações em dólares. Lautaro Dias, Cruzeiro vai desembolsar 3 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do jogador, que pertencia ao Independiente Del Valle. 3 milhões de dólares na cotação atual, 16 milhões e 300 mil reais. Também no mercado internacional sul-americano e em dólares. Cruzeiro desembolsa os mesmos 3 milhões de dólares pela contratação do volante Fabrício Peralta. 21 anos, tem passagem pelo Flamengo, estava defendendo as cores do Serro Portenho do Paraguai. 3 milhões de dólares, 16 milhões e 300 mil reais também a contratação do Fabrício Peralta. Então, está aí os valores de negociações no exterior. Agora eu vou trazer também a compra de Jonathan Jesus, que pertencia ao Ceará, e essa foi em reais. Nesse vídeo que é um oferecimento de Hammer Martelinho de Ouro. Se você precisa de pintura, funilaria, estética veicular avançada e Martelinho de Ouro, você vai procurar a Hammer Martelinho de Ouro na Avenida Cristiano Machado, número 1451. Vai conversar com a equipe do Davidson e vai fazer o seu Martelinho de Ouro. Se você não tem tempo para ir lá, chama aqui no WhatsApp, manda a foto para o Davidson, que eu tenho certeza que a equipe dele vai te tratar muito bem. Bom, vamos lá. O Cruzeiro desembolsou 8 milhões de reais pela contratação de Jonathan Jesus. Então, o zagueiro de 20 anos, que pertencia ao Ceará, chega ao Cruzeiro por 8 milhões de reais. Para que vocês tenham uma ideia, eu fiz aqui a soma. O Cruzeiro, então, já se comprometeu a gastar todos esses valores parcelados, viu, meus amigos? 136 milhões, 440 mil reais. 136 milhões, 440 mil reais. Caso o Cruzeiro gaste os bônus, os bônus das contratações podem chegar a... Não, aqui está errado os bônus. Não, está certo. 31 milhões, 950 mil reais. Os bônus podem chegar a 31 milhões, 950 mil reais. Lembrando, negociações que têm bônus. Caio Jorge, 2 milhões e meio de euros. Matheus Henrique, 2 milhões de euros. E o Alas, 1 milhão de euros. Ou seja, somando a possibilidade de gasto com os bônus, que seria convocações, número de jogos, gols marcados e conquistas, os jogadores poderiam custar ao todo 168 milhões de reais, 390 mil. 168 milhões, 390 mil reais. Então, este é o valor que o Cruzeiro pode gastar com as contratações feitas nestas janelas de transferências. Ainda pode vir mais. Para que vocês tenham ideia, o Cruzeiro pagaria mais 20 milhões de reais pelo Dudu. Isso aumentaria de 168 milhões para... São 168 mesmo? Só para ver se eu estou falando bobagem. Isso aumentaria de 168 milhões para talvez 188. Ou então, para que a gente fale só o total comprometido de fato, que o Cruzeiro se comprometeu a pagar, de 136 milhões e 440 para 156 milhões e 440. Então, o Cruzeiro até agora gastou 136 milhões e 440 mil reais. Este é o valor que o Cruzeiro se comprometeu a gastar nesta janela de transferências. O Cruzeiro que ainda quer o Yermina, que poderia chegar de forma gratuita. E também quer o Michael, jogador que poderia chegar ao Cruzeiro nesta janela de transferências. Mas aí o clube teria que pagar uma taxa de transferência. Está falado, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.